Meu nome é Marcelo Bragion, eu sou sócio da MR Lançamentos e da Propagari Marketing. MR Lançamentos é uma agência especializada em lançamento de produtos digitais e a Propagari é uma empresa especializada em tráfego. Eu tinha muitas dores, acho que a principal delas eu trabalhava muito, talvez 15, 16, 18 horas por dia. O principal era o não delegar. No meu caso, dava certo os meus projetos, mas a partir do momento que você tem que confiar aquilo a uma terceira pessoa, uma outra pessoa, eu achava que ninguém ia fazer igual eu fazia as coisas. Então isso, consequentemente, trazia grandes problemas. O sentimento que eu tinha era a raiva de não conseguir ter a habilidade necessária para treinar e delegar para a pessoa que eu contratei e gerar o resultado que eu esperava. É um desespero de ver tudo aquilo que foi construído que poderia acabar rapidamente. Surgiu a imersão do acelerador empresarial. Eu lembro que foram três dias muito intensos, mas já no segundo dia teve uma dinâmica em que você basicamente abria o livro da sua empresa. Tudo que estava certo e tudo que estava errado na sua empresa, seus medos, suas inseguranças, suas incertezas, seus projetos futuros, às vezes um projeto que era só uma ideia e você não tinha a mínima condição atual de fazer aquilo rodar. Desde o momento que a gente entrou lá, tudo que ele compartilhou conosco é algo que eu não escutava por aí, nunca escutei. Você precisa de pessoas, você precisa de processos para você ter resultado. Então pessoas, processos é igual resultado. A gente começou, pô, peraí, tem algumas coisas aqui que a gente não tem. Sempre tive alguns conselheiros de negócio, mas quando você está lá dentro, vivendo um dia a dia, numa imersão, é outra vida, é outra visão. Muitas coisas aconteceram depois que a gente saiu do acelerador e aplicou muitas ferramentas, onde a gente está desenvolvendo a cultura da empresa. A gente identificava um problema, pô, meu problema imediato é gestão de pessoas. Então tinha lá uma série de ferramentas estruturadas, de processos já estabelecidos, testados, que a gente podia vir na empresa e dizer, olha, a partir de hoje nós vamos fazer assim, 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 assim. Então é muito mais simples delegar. A gente pensa, a gente trabalha, traz cliente e a gente delega para a equipe. Por quê? Porque a gente sabe que a equipe vai entregar aquilo que a gente realmente merece e aquilo que a gente vendeu. Esse crescimento, essa maturação do negócio, a gente tem um fluxo de caixa excelente pelos resultados que a empresa tem. Eu posso afirmar isso com segurança. A MR cresceu 10 anos em 1. Eu vejo e tenho certeza, clareza, que se eu não tivesse passado pelo acelerador empresarial, hoje a gente não teria a oportunidade de estar crescendo, de estar trabalhando com pessoas e clientes do jeito que a gente realmente quer. E o mais legal disso tudo é porque eu consegui a empresa, ela rodasse sem a minha presença. Posso dizer que eu comecei a ter coragem de pensar no dia em que eu vou parar de trabalhar por dinheiro. Eu acho que essa é a maior conquista pessoal e profissional com o acelerador empresarial Miguel. Eu acho que essa é a maior conquista pessoal. Eu acho que essa é a maior conquista pessoal.